Quem é que observa essa vila De cima a liteira dos ninjas Disposto a toda sua própria vida Pra nos proteger igual família Um dia vou ser eu Pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um monumento com meu rosto Pode me chamar de Dime Olha essa velocidade Eu tô do ninja aqui com a metade Mano eu sou Eu que mando na cidade Deus invejoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Dama milhão e a coxina gosta Me teleporto pra onde eu quero Se você correr é pior eu te pego Vai levar a rosa pra ficar esperto Eu só te mostraram porque eles me chamam de Relâmpago Amarelo Teleportando por com nós Me descolte quando sou de dois pontos Senta minha frente toda reina demais Ei Naruto me respeita porque eu sou seu pai Mas não se sinta sozinho Fizemos um sacrifício Mesmo que eu e sua mãe tenhamos morrido No seu coração nós vamos ter sempre contigo